Minha querida dona de casa, se o seu marido é daqueles que fica em frente à televisão só enchendo a pança de cerveja e comida, igual ao de um porco barrigudo, agora ele já tem utilidade! Você pode cortar ele ao meio e aquela barriga vai virar a porqueta! A porqueta seria uma carne que ela vem entremeada, entre carnes e gordura. Ela vem assim, uma camada de carne, uma camada de gordura e por isso você acha uma porqueta, né? Que parte do porco é a porqueta? Ela seria a parte da barriga do porco, que ela acompanha a costela e a barriga junto. Eu trabalho aqui no mercado desde 74, tem 32 anos, gosto de comer carne de porco, costelinha, lombo, pernil, o que botar na mesa eu como sendo de porco, só porco, nunca trabalhei com boi, não gosto de negócio do gaiudo, só gosto de porco, que é um bichinho mais mansinho, né? Aqui é a panceta junto com a costela e aqui é o lombo, essa parte aqui é o lombo. Tudo isso é a porqueta? Tudo isso é uma porqueta junto. Vamos supor que aqui fosse uma porqueta, aí vamos supor, para separar ela, eu tiraria a cabeça, a paleta, você entendeu? E aqui o pernil, aí fica só o miolo que é a porqueta, aí você deixa a costela fora e corta aqui, ó. E esse porquinho que você pegou, o que é? Um leitão? Esse é um leitão, aqui já é um porco adulto. É bem maior? Bem maior, é. Então aqui você separa a costela e essa parte aqui é dos italianos, que gostam de panceta. É, porque tudo que eu tenho hoje em dia eu agradeço o porco, porque casa, carro, tudo eu agradeço o porco. Eu sou da Bahia, sul da Bahia, Ilhéus. Eu era surfista, vim parar no açougue, é mole um negócio desse? Se não fosse o porco, eu estava de cerveio de pedeiro, porque o negócio estava feio, hein? É, mano. Acompanhando minha faca correndo, vai acompanhando, hein? Esse restaurante leva só a parte boa, que é a parte que mais sai, que é a parte mais saborosa do porco, que é a costela e a panceta. Por que é mais saborosa? Porque é uma carne mais saborosa, a costelinha é procurada no mercado inteiro. Tem sábado que você vê em 10 horas e não acha mais costela. A costela não vai, só vai a carne da costela. É, pra ele mesmo, ele vai e leva a costela, mas a costela sem osso. Porque a costela dele é especial, sem osso. Barriga, barriga, barriga de porco, porco! Meu, porco é o rei, o rei das carnes. Pra mim, é a carne mais bacana que tem. É uma pena, só que ele é tão maltratado e tão difamado, assim, no Brasil. Eu acho que é uma história meio antiga, assim, pro brasileiro, da época onde o porco era criado mesmo no meio da lama e comia lavagem. E era uma carne que era meio desprezada e mais pros pobres. E tinha um, se eu não me engano, até um protozoário, que chama-se fichicerco, que causava uma doença seríssima no cérebro das pessoas. Ele migrava do sistema digestivo pro cérebro e acabava causando até a morte. Então, eu acho que disso aí pra hoje em dia, as coisas mudaram tanto. E hoje em dia, a carne do porco é tão saudável, ou mais do que a do boi, porque não tem vaca louca, não tem febre aftosa, não tem hormônio, não tem nada disso. Se o cara for numa criação de porco, ele até se assusta, porque tem que lavar os pés, coloca a máscara, coloca a touca, coloca a bota limpinha. Primeiro você para numa água, lava os pés, esterilizar tudo. É um chiqueiro limpinho. Chiqueiro limpinho, você nem acredita, mas é mais limpo do que certas casas. É verdade, pô. A gente passa doença pros porcos. Negócio gozado, né? Qual que é o nome do prato? Pancia di maiale, ou seja, barriga de porco. Fácil e rápido, sem assustar. Em italiano fica mais fácil de aceitar a comida. Se você falar que é barriga de porco, o cara fica meio assim. Se você falar que é pancia di maiale, aí ele aceita. E depois que come, agradece.